Condenado pelo assassinato de duas pessoas ao dirigir embriagado em 2009, o ex-deputado Luiz Fernando Carle Filho teve a pena reduzida pela Justiça do Paraná. Ele não deve passar nem um dia preso pelo crime. Condenado em primeira instância a nove anos e quatro meses de prisão, Carle Filho aguardava o julgamento do recurso em liberdade. Na noite de ontem, dois dos três desembargadores decidiram reduzir a pena do ex-deputado. Um deles estabeleceu sete anos de prisão e outro sete anos e quatro meses. Como houve essa divergência, a sessão foi suspensa e será retomada em fevereiro do ano que vem, para definição do tempo. Penas inferiores a oito anos podem ser cumpridas em regime semiaberto, com uso de tornozeleira eletrônica. Com isso, Carle Filho não deve passar um dia sequer na cadeia. As famílias das vítimas vão recorrer.